Nem fudendo O cara vai usar o ventilador pra cortar a pizza Mano Nossa, eu já vi esse Do cachorro no palco Meu Deus Quebrou Óbvio Puta Não 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 Aí não Qual é cara Não Pô mano A hora que deu a merda Que beleza Olha lá Toma 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 Nossa Cara, achei que era um macaco, mano Que porra de bicho é esse, mano? Tava achando que era um macaquinho, mano Já ia falar do monkey flip, mano Que porra de bicho é esse, cara? É um urso É um urso Caralho, pode crer Aparecer que Caralho Porra Tá forte, hein? Porra Porra Que porra de bicho é esse? Nossa, esse é muito bom Isto é Nova York, mano Já falei Você que nunca foi a Nova York, um dia você vai Não estranhe Isso aqui é Nova York, mano Olha o pique, olha o pique Vai embora e foda-se, olha lá Caralho Meu Deus Nossa, a pessoa fecha a porta, mano Que filha da puta Isso Então tá bom Ai não, moça Por que que você tá filmando essa porra? Esse é muito bom Esse eu já tinha visto Esse é muito foda Alvaro Jandaya suba há 5 meses Meu Deus Que isso, mano Bicicleta Bluetooth O cara deu um grito? Atitude correta Atitude correta O cara tá dormindo Os cara tão equilibrando o bagulho no cara Nossa Nossa Você vai confiar em mim ou não? Bom Blum Quê? Quê? O que é isso, mano? Meu Deus! O que é isso, mano? Vai cair, gente! Meu Deus do céu! Meu Deus, esse é o verdadeiro cabeça de lâmpada, filho! Aquele bebezinho é limpar, né? Quando o cara atira, dói! Pai! 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 Coloca o celular dentro do micro-ondas, sim. Os idiota. Coitado. Coitado. Nossa, mano. O skate era muito bom, viado. O que? Simplesmente unusual ao vivo.